Olá, sejam todos bem-vindos às lives de hoje, hoje é terça-feira e tem live para você curtir aqui no YouTube, se faltou alguma live já deixa aí nos comentários e também comentem qual é a melhor live de hoje aqui no YouTube, e hoje tem alô, tem alô para o nosso parceiro Tiago, Coquinho e Camilo, primeiro para comentar no meu vídeo ontem, então vamos conferir as principais lives de hoje que vai rolar aqui no YouTube, Confira E aqui no YouTube as lives dará início às 20h30 com a terça do modão, com Beluco no blog na admiração, Beluco às 20h30, vamos para a próxima live de hoje, também teremos a live às 19h30 com o Carol Tavares, às 19h30 aqui no YouTube, Confira a próxima Também teremos a live diária de Sandro DJ às 20h aqui no YouTube, e aí vai perder essa live, vamos para a próxima, no Instagram teremos a live diária também, então Tereza Cristina, no Instagram Tereza Cristina às 20h30 E aí, qual é a melhor live de hoje, acha que faltou alguma live? Deixa aí nos comentários, comentem qual é o nome do artista, para todo mundo ficar sabendo, se inscreva-se no nosso canal e deixe seu like, e também ative o sininho para circular o vídeo, para você não perder as notificações, me segue no Instagram, Júlio Livro Ações Oficial, Júlio Pontes 21 Júlio Pontes 21h30 Júlio Pontes 21h30